Ai meu Deus, me deu até calor agora Deixa eu tirar a brusa aqui Deu certo, Rafa? Ah, agora cortou Deixa eu até beber uma água, agora deu certo Nós temos que aprender que quando faz live Aqui tem que ativar esse negocinho Né? Aproveitei pra deixar o nariz, porque quando a gente Fica no governo, né? Nossa, eu devia ter aproveitado, arrumado Um filtro decente Pra mim Né? Mas depois eu te passo os meus Pra você ver Aqui, gente, ó, compre o selo pra apoiar Fubá Online Agora quer ver? Deixa eu ver que hora que é agora Eu tenho que ler e tenho que dormir hoje ainda R$4,99, gente, um coraçãozinho R$4,99 você não anda de ônibus Nossa, mentira que custa isso R$4,99 pra andar de ônibus? Então, não anda de ônibus um R$4,99 Gente, já tá esse preço Pra andar de ônibus na cidade? Ah, não sei, que eu não ando de ônibus, faz tempo Eu não sei de casa, faz dois anos Gente, quanto que custa pra andar de ônibus Pra ir pro centro da cidade? Quanto que custa ir na casa do centro? Porque na minha cidade só tem 4 mil habitantes Todo mundo mora no centro, não precisa de ônibus Não tem ônibus aí? Não, pra ir na cidade Não existe ônibus aqui Nossa Não, não tem necessidade A cidade é muito pequena, Rafa E meia hora andando você atravessa a cidade Gente, olha A maternidade falou que com A maternidade, olha o nome aqui Falou que com R$6,00 A Lília falou que custa R$4,50 Por Deus do céu, gente do céu Como que faz pra andar de ônibus esse jeito? O meu tá travado aqui Não vem nada aqui no meu Não tá ouvindo suas mensagens? Não, nada Tá travado Gente, eu não acredito Espera, é só cronometrar a hora aqui Tá 8,13 Me tira e me chama de novo 43, 43 Ai, pergunta Eu sei que tem que sair, Rafa Não sei tirar Mas eu não consigo sair, não Você tem que clicar em mim Misericórdia Não, então deixa, vai Senão você vai ter que Deixa Ah, já achei Remover Espera aí Vai ser só perra o seu agora Remove a minha perra Tirei o Rafa Agora tem que pôr de novo Gente, eu tô abismado Com o preço da passagem Eu não sabia que era Por Deus do céu Apareceu as mensaginhas? Removeu Remove a minha perra Remove a minha perra Igual a cobra 8,15 Meia hora 8,15 8,35 8,35 8,45 9,50 Nós encerra a live Gente Olha, gente Vamos ficar aqui Meia hora Pra com você Pra ter meu papo E saindo daqui Vocês vão falar com a Mandy Vocês vão falar com a Mandy É, agora Vamos deixar claro o negócio Colocar o pano esquento Nessa mesa Qualquer pano branco Eu não sei como fala Panos quentes Não é? Não, panos quentes É quando a gente vai passar pano Não é? É, quando a gente vai tentar Alguma coisa Pôr os pratos nas mesas É, pôr os pratos Também Eu falei Vamos pôr panos branco Não é? Como que fala aquela religião Que põe o pano branco na mesa? A mesa branca, né? Eu falei Vamos pôr o pano branco na mesa Vamos ver Ai, gente Obrigado Vocês estão mandando abraço Ai, quem tá falando Fubá Tá doido pra ir dormir Gente Não é que eu tô doido pra dormir É o sono O zóio vai pesando A pálpebra minha Já não é mais daquela Que fica pra cima Quando ela já vai Tá meio assim já Ah, gente Você que me mandou O negócio Falando da pandemia Que vai acabar Dia 17, né? É A partir de hoje Todo o estado de São Paulo A partir de ontem já Já pode funcionar Até meia-noite E 80% de lotação Em qualquer comércio Nossa Gente Da onde que vocês são? Escreve aí pra gente Caravana Da onde vocês são? Quem for de São Paulo Manda o coração verde A gente vai ver O coração verde passando A gente vai saber Quantas pessoas são Mais ou menos Porque a gente podia Fazer um encontrinho Num parque Tipo em Ibirapuera Ai, eu não me vejo Fazendo encontro Acho super estranho, Rafa Eu fiz um já Uma vez só É gostoso? Ai, eu fiquei com vergonha Mas é legal Eu ficaria morrendo De vergonha Não sabendo o que falar Pro povo Eu também fiquei Mas é legal Ai, meu Deus Sabe o que é pior? Aquela que não fala Mais com nós Eu vi uma vez Ela falou que fez O encontro Enxergou lá Não tem ninguém Sério? Eu vi ela falando Que o coi É morrer de vergonha Diz que tinha Uma ou duas pessoas Ela falou Daí ela ficou conversando Fez piquenica Coisa assim Eu vi ela falando Uma vez Gente, por Deus do céu Se um dia eu falar De encontrinho Se vocês não for Eu dou um grito Que vocês não vão Estar na casa Não sei Tem que fazer Num lugar cheio Porque se não for ninguém A gente se mistura Do povo assim É Ah, meu Deus do céu Tem que fazer um encontro Numa festa rodeio Se não tiver Gente que conhece nós Provavelmente tem gente lá Eu fiz O Villa-Lobos Eu nunca pensei Em fazer isso Eu sou muito tímido Pessoalmente Eu não sei o que falar Às vezes acontece Das pessoas virem conhecer Eu não sei Como tratar as pessoas Eu fico morrendo de vergonha Ah, mas a gente bola Algumas coisas pra fazer É igual Quando eu fiz A gente ficou jogando lá Um monte de coisa Olha, tem gente de Minas Gerais Tem gente do interior de São Paulo Tem gente de São Paulo capital Quem é de Osasco? Nossa, o Coração Verde Era da onde mesmo? São Paulo Tem gente de Búzios Tem gente de Votorantim Tem gente de Pagará Santa Catarina Não faço ideia Que cidade que é essa Santa Catarina É do Paraná, né? É, mas Pagará O nome da cidade? Nossa, tem uns nomes Que eu nunca ouvi falar Faz coisa de Como tu fala? De novela, né? Você me pagará caro Maria Luísa Tem gente de Campinas Tem gente de Curitiba Tem gente de tudo Quanto é canto Desse Brasil Tá vendo? E fora do Brasil também Que nós somos internacionais Tu explica inglês Ah, eu acho tão... É coisa de a gente ser caipira mesmo Gente de outro país Falando com a gente Deia tão... Ah, meu sonho era falar inglês Imagina, uma pessoa lá do estrangeiro Eu coloquei como promessa Pra mim esse ano Que eu ia aprender inglês Sério? Dia 1º de janeiro Eu fiz a primeira aula Nunca mais fiz Por quê? Ah, eu não tenho tempo Eu tenho muita canseira Parece que não entra na cabeça Não é? Ah Deus já me deu a mão Pra fazer bíblica Não tem porquê Em mim não entra na cabeça Pra isso eu sou burro Eu acho que pra eu aprender Tinha que sortar eu lá nos Estados Unidos Deixar passar fome Amarrar eu num toco Dois dias A gente aprende Porque daí você tá precisando Verdade E vai falar o essencial Porque esse negócio de verbo Esse negócio que a gente aprende na escola É muito complicado Não entra na minha cabeça não Eu não sei até hoje Eu não sei como que é a escola hoje em dia Mas na minha época Há dois anos atrás Eu não sei porquê Que tinha esses inglês da escola Que ninguém aprende Não, mas a gente sabe falar Um hello Hello, hello, baby Quem mais? Eu acho que devia Estirar a matemática Deixar só o básico Porque eu nunca usei na minha vida Pra que que serve o teorema de Pitágoras O pi Né? Aquelas contas aqui Gastava uma folha inteira de cadernos Deus é pai Gastava uma folha inteira A gente erra o resultado ainda Devia tirar essas contas Só deixar as quatro básicas E colocar o inglês Porque o inglês a gente usa na vida Verdade O inglês é a segunda língua mundial, né? É Daí quem que quiser Que aprenda Depois Entra na escola de matemática E faça pular pra cima É Só que pra quem quiser ser contador Quiser ser essas coisas Que usam matemática Pra quem tinha Enfim Olha, alguém falou Que se eu passar fome Eu aprendo até mandarim Ai, ai O que mais estão falando? Ai Não é nada Vocês não sabem Nem os estados do Brasil Eu não sei mesmo, gente Sinceramente Não, eu não sei Eu se pôr pra falar Todos os estados e as capitais Eu não vou saber Eu não me atrevo Que é pra não passar vergonha Eu já vou Da turma que só tiro a C Ah não Pra mim não dá, né? Todos são muitos Não dá? Quantos estados são, gente? Eu não lembro Vou começar por aí Ah, vai E eu com a mãozinha sim Ai, gente, você imagina Eu vou lá passar com a mão Que assim A turma pensa Não tem uma doença Que a mão fica assim? Como fala? Fica Que a mão fica meio trouxa Não tem? Não tem uma doença? Inscreve no Big Brother É um leão com os Big Brother ali Nossa Eu queria com o Big Brother, hein? Você iria, Rafa? Eu não iria pro Big Brother? Você iria? Eu iria Ah, eu se eu fosse Eu tenho certeza Que eu saia pau a pau Carol com K Era dele com K Fubá com K Meu medo é isso também Mas eu iria, sim Eu iria Ah, eu não ia? Eu não ia porque Ah, não sei Eu iria Eu jamais teria coragem Vinte e seis estados Eu acho que é muita exposição Poxa, mas a gente tá na internet Não quer exposição? Ah, não Mas aqui na internet é diferente, querido A turma só vê o que eu quero deixar que veja É verdade Ninguém vê o rotando Peidando no banheiro Nem dormindo A gente fica assim, né? No rosto, né? Mas quando a gente tá relaxado Fica assim, ó Não é? Faz uma cara feia Ai, eu... Né? A gente só deixa o povo ver O que a gente quer aqui Verdade Agora no Big Brother Não tem plano de escapar Imagina Se você não rapar seus pelos, querido Você sai tudo pra fora do biquíni Todo mundo vê O meu medo De hate, sabe? É meu único medo Meu único medo, sabe? É de alguma coisa acontecer E quando a gente sair Tem uma... Sabe? Ai, vai acontecer Eu tenho certeza que o Big Brother vai acontecer Eu já vou saber Que a hora que eu voltar pra lá A minha ficha preta Vai tá preta a minha ficha já Olha, quem comprou um selo aqui Fubá O Rogério Comprou um selo Uh... Passa tão rápido, né? É Eu só vi... Não é igual no YouTube Fica... Gente, no YouTube Fica tudo apartado Daí você clica lá Você vê certinho Eu só vejo Quando aparece uma coisa mais assim Ou é uma cor A turma falando Que eu não seria cancelado Eu acho que eu ia ser sim Eu acho que eu ia beber Eu ia falar demais Igual Nós távamos conversando aqui Daquela pessoa Que não falou com nós Eu já tinha sortado o nome Tinha sortado E já tinha falado mais da pessoa ainda E tinha aumentado um pouquinho Pra ficar mais dramático Eu sou desse jeito Ó O meu ponto positivo Ou negativo Porque eu poderia sortar É que eu não bebo Então... Ah, eu bebo E outra coisa que eu ia fazer Eu ia fingir Não ia deixar ninguém saber Que eu não bebia, né? Porque ia ficar de olho Tudo nos falsos Assim, só pra... Ah, eu bebo Eu bebo A hora que eu vi Eu já tava falando Ah, eu tava com uma lista De gente famosa Que eu tava falando mal Mas... Ah, a hora que eu visse Eu ia sair escorraçado Eu ia sair pela porta De trás do Big Brother Não ia deixar nem Eu passar na passarela lá Mas, ó Eu acho Que eu preferia ir pra fazenda Do que o Big Brother Pra fazenda? É Olha Por quê? Tem selos aqui, olha Quem? Por que o meu não tá aparecendo? Eu só vejo Porque aparece um negócio aqui Com o coração Eu não consigo ver Mas eu não consigo entender Ah, não Agora achei um lugarzinho aqui, ó Quem comprou selo Foi o Mais um Silva Obrigado Meu amigo Lá dos Estados Unidos Rafa do céu Ah, é esse seu amigo? Ah, que legal Ele tem um canal Chamado Mais um Silva Oficial A Raquel Oliveira O Rogério Ramos A Titia A Sueli A Yohana E a Neuclibras Obrigado, gente Vocês são um amor Acabou de cair minha língua, viu? Tentar falar mal esses nomes difíceis Yohana Eu coloquei uma prótese aqui de língua Porque a verdadeira caiu O gato comeu Aqui, ó Aquele dono aqui Rafa Seria o ponto de calma de lá Gente É, vocês querem dizer Que eu ia ser o ponto de desespero? É isso O meu medo de entrar lá É justamente isso Vocês acham que eu sou A calmaria Total Eu sou uma calmaria Mas eu tenho uns momentos De fubá que sabe Que mandamos algo pra ele Gente, é verdade Uma vizinha dele ligou pra mim Diz que ele tava mandando ela Nossa, nem vou falar Quando eu fico nervoso Eu fico nervoso, viu? Eu não sou tão fofo toda hora não Eu sou o cão também E eu já não fico nervoso, Rafa Não? Não São raras as vezes Que eu fico nervoso Eu fico bravo Eu não lembro da última vez Que eu fiquei bravo Foi há anos atrás Eu não fico bravo Sério? E eu acho que isso é um defeito Sabia? É Porque você guarda tudo, né? É Eu não posso contar Aqui na live, né? Se eu tivesse o Big Brother Eu já tava contando também A semana retrasada Aconteceu um negócio pra mim Que eu deveria ter ficado Muito bravo Eu não fiquei Nossa Eu fiquei triste Eu não fico bravo Eu fico triste Mas é pior Porque guarda Ai, meu Deus Porque quando a gente fica bravo A gente solta A gente fala Mas quando a gente fica triste Ai Mas é pior Você não pode deixar isso Porque o coração, né? Vai guardando Mas não fica Rafa Não tem como É incontrolável Eu não fico bravo Não tem jeito Como é que é que ela gira Não sei o que lá A alma padece O coração endurece A alma padece Como é que é? A alma padece Não vem jogar praga Em cima de mim não, querido É uma coisa assim, né? Porque o corpo padece, né? Mas eu não fico Eu não fico bravo Eu não sei o que acontece Não sei Eu queria ser assim Eu sou hoje No outro dia No outro dia já foi esquecendo Não sei Às vezes eu fico pensando Mas só fico triste Às vezes eu fico triste Daí eu choro Daí eu passo Gente, que bebeção de água Que eu tô hoje Imagina nós dois na Fazenda, né? Nossa Nossa Pensou? Eu nunca assisti a Fazenda Eu queria ter assistido Mas como eu falei Esses programas é muito tarde É, quase meia-noite começa Gente, é injusto Eles deviam passar isso mais cedo Colocar num lugar de uma novela Das seis, das sete Todo mundo assistir Como que a gente faz? Deixa eu comer um bombom aqui Enquanto isso Mas é só Outro que eu fui Que eu me inscrevi Foi aquilo lá da casa Sabe? Que era uma casa Com cem pessoas, eu acho Ai, que vai eliminando É, aí eu fui chamado Mas eu desisti Como que elimina? Como que era a eliminação? Eu não lembro A pessoa que falou Pô, aí não teve mais Parece que era O povo ia fedendo Que ficava sem banho Não é? Sem banho, é Mas eu falei Eu não vou gastar não A chance de aparecer Num reality Numa coisinha dessa Porque depois Não tem como ir pra outro Eu falei Não, deixa pra ir pra um grande Aí eu não fui Ai, eu Esse eu acho que eu já ia Não, mas não ia Não, porque dá medo De sair primeiro Daí, quer dizer Gastou a fama da gente, né? Você tá comendo chocolate Na minha frente? Ai, eu tô com vontade Hum, você tá de dieta? Eu vivo de dieta, né? Olha o tamanho da minha casa Ai, eu entreguei minha barriga pra Deus Ai, gente Ajoiei, falei Deus, receba essa barriga Porque eu não quero mais E outra coisa também, Fubá Que eu não Que eu acho que eu me adaptaria É que eu não sou de mostrar meu corpo Eu morro de vergonha Ai, eu tenho vergonha também O dia que eu Já fiz vídeo Que eu mostrei o corpo Indo no Rio Assim, essas coisas Mas eu morro de vergonha Eu acho que é tão Ai, gente Eu não sei Eu acho estranho Ficar olhando Assim Muito vazio Eu também vou ficar sarado Aí eu vou mostrar até O que não deve Mas eu não sou Né? Quem sabe Eu consigo ficar sarado Eu faço um tour pelo meu corpo, né? O Whindersson Não conseguiu, né? Né? Até o Whindersson Fadão Conseguiu Nossa Então Sabe um programa Que eu tinha vontade Gente Quem lembrar desse programa, querido? É o programa Tentação Que ia E aquele monte de gente Atrás das coisas Lembra? Tentação? Do Silvio Santos Que a pessoa Tava com dinheiro E daí abria Três portas Um tinha um prêmio Um tinha um prêmio Daí Ia um tanto de gente E um monte de gente Atrás do outro No programa Tentação Que era três pais Daí falava Onde a vaca vai O boi Ah, eu ia ser Eu ia ser da turma da vaca Eu tenho certeza Com ele no meio da turma Eu adorava Assiste aquele negócio Eu me imaginava Indo com o povo Que tinha mais Eu falava Eu sempre ir com o povo Que tinha mais Só pra se perder Perde tudo junto Elas ficavam olhando Assim pra ver Qual a turma Que ia mais Eu ia ser da turma Da tiazinha Ai, gente do céu Vocês lembram De programas Daí fechava a porta A ponta Só perdia Ai, eu ia ser Daquela Que ganhou O maior número de gente Qual mais outros Programas que tinha Assim, gente Deixa eu ver Nossa Foi O povo tá tudo Lembrando Na tentação Qual mais Programa que tinha Gente Fala aí De programas A Porta da Esperança Ah, isso aí é antigo Gente, isso aí Você viu Eu vi esses dias No YouTube A Porta da Esperança Que a menina Pediu pra ver a Gret Você viu isso Da hora que abriu a porta A Gret saiu rebolando Que deu uma caipora A menina Do Goiano O que você assina com ela Abriu a porta Ela pirim, pirim, pirim Vem Assustou a menina Tá com ação Na lesma Mas vê que você Vem se rebolando Lá no fundo Do escuro da porta Au Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eu adoro A Gret Eu já fui no show dela Já? Ô Eu gosto da Gret Também, eu gosto Olha Olha As pessoas Que eu tinha vontade De conhecer Era a Gret Fui conhecida Dei sorte A Rita Cadillac Fui conhecida Dei sorte Você tá aí no colo Da Rita Cadillac E só não terei foto Porque naquela época Era só lá Como que fala Daquela que puxava O rabinho pra trás E tirava foto Não Aquela do Seu Madruga Que colocava o capuz Assim Parecia uma freira Tirando foto, né Puxava o capuz Ai, meu Deus Sentei no colo Da Rita Cadillac Fui ver Conheci a Rogéria A Rogéria Atravessi Lembrei do Do venino lá Que fez o vídeo Qual? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tirei foto Com ela Não existe mais essa foto Mas eu tirei foto Caiu, que maravilha Nem ela existe mais Na tadinha Então Esses dias eu tava vendo Um documentário dela Só Dessas pessoas Que eu tinha vontade de ver A única pessoa Que eu não tirei foto E que eu já fui no show É a Nani People Sério? Eu adoro a Nani People Eu gosto também Gostava dela na Fazenda Que o judiaram dela lá Coitada Então Eu queria ter assistido A Fazenda Pra ver ela Ela fala que Ela fez Vários programas de televisão E um filme de terror Que foi a Fazenda É, o dela foi bem terror mesmo Eu acho que a Nani People Devia ter Eu acho que já passou Da época, na verdade Ela devia ter tido Um programa de televisão Pra ela Sim Várias pessoas Igual Tem muita gente na TV Que podia ter um programa de TV Um dos que eu acho que podia É aquele lá Que faz a Narcisa Com a Eliana Menino É verdade Ele é talentoso, né? Eu acho Que o programa Só tem graça Por causa dele Porque as vezes a Eliana É tão sem gracinha Eu gosto da Eliana Fale, fale Já que sobe a Eliana Aqui, querido Não Mas tipo assim Ele Tem umas tiradas Uns negócios Que as vezes a Eliana Corta ele Dá uma raiva Eu tenho Uma birra De ver vídeo Que tem comediante Ou na internet Fazendo entrevista E as pessoas Corta eles Na hora da piada Sim Eu acho ele incrível Incrível Eu acho que ele merecia Um programa A mãe adora ele A mãe assiste Por causa dele também Como é que é o nome dele? Você que é da Narcisa, né? Ficou Narcisa, né? Ah, é Narcisa, querido Já ficou Já tá batizado Com três estufos de água De Narcisa Ele é mais Narcisa Que a própria Narcisa Exatamente Depois que ele apareceu Você não vê mais a Narcisa Na televisão Porque já tem ele Não tem porque Tem ela mais Eu gosto Eu gosto dele Quem mais que eu gosto? Do programa antigo, Rafa De quem que você gostava Dos programas antigos? Ah, e sabe o que eu gostava? Que eu morria A porta do desesperado Do capeta Adoro o capeta Do Sérgio Malandro Ai, meu Deus Eu passava um nervo O meu coração batia Junto com a pessoa Olha Tinha um prêmio Que era passar um dia com ele Não tinha? Com o Sérgio Malandro? É Eu não lembro Eu queria um Atari Num videogame Eu lembro que tinha um prêmio Que era passar um dia com ele Eu ficava imaginando Eu falava Hora do capeta, né? Aí eu imaginava Tipo assim Um portão Descendo Pra um lugar Tudo vermelho E passava um dia com ele Ah, e passava a noite Com o capeta Porque era o capeta Eu imaginava isso Dançando samba Nas labaredas Ai, querendo Os pais Quando a gente é criança A gente, né? Viaja Outra coisa de criança Que eu não esqueço Lembra do videocassete? Lembro Eu vi esses dias na internet Nunca peguei na mão Então Na TV Sempre vinha as propagandas E falava assim Ligue agora Para o telefone Que está no seu vídeo Né? Ah, eu lembro Aí Meu pai Comprou o videocassete, né? Eu fiquei todo Todo Hum, agora Eu vou ter o videocassete Então agora Eu vou ter o telefone Que eles estavam falando Até o dia Que passou Uma coisa que eu queria Aí eu fui lá Procurando o videocassete Cadê o telefone? Ai, meu Deus do céu Eu não achei Nossa Nossa Eu adorava o barulho Do videocassete Quando você rebominava Agora uma fita Gente Meu Deus Olha a turma Desenterrando o programa De televisão aqui Domingo no parque Não sei do que que fala Ah não Domingo no parque é muito Não, a ideia é demais Gente do céu Daí vocês estão querendo Enterrar nós vivos aqui Peraí Mas eu não consigo ler Gente Fala um programa Gente Aqui pra nós É Thiago Barnabé O coisa da Narcisa O coisa da Narcisa Olha O menino da Narcisa Lá Isso É Thiago Teste de fidelidade Ah não Aquilo era uma pornografia Credo Não Aquilo era uma baixaria Gente do céu Eu perdi Eu perdi um Um quarto e um banheiro No céu De assistir aquilo E tudo combinado Misericórdia Era combinado? Lógico né E todo mundo virou pornô Depois né Pra você ver Ai senhor Banheira do Gugu Eu tava vendo A Ellen hoje É a Ellen que era Da banheira né Não Era a Luiz Ambiel Não Primeiro a Luiz Ambiel Depois foi a Ellen A Ellen fez a banheira Ela fez a banheira Safadinha Não sabia não Ela fez a banheira Eu tinha certeza Que se eu fosse lá Eu ia escorregar E ia bater a boca Na beira da banheira Eu ia sair falando Fofo 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 Imagina o olho Aquilo lá Nossa Ai Mas devia ser um sabonete Acho que não era Um looks luxo Daquele bem seco Devia ser um sabonete Que não dói os olhos Você acha Você acha Não sei Olha a turma falando Do Chacrinha aqui Ah não gente É demais né gente Ah eu não consigo lembrar O programa do Bolinha Estão falando Está na hora de você Entrar na linha Ah esse eu lembrei Eu lembrava Um programa que eu nunca assisti Porque a mãe não deixava Adores para maiores Eu tinha uma vontade De assistir Você lembra Era uma loira Eu acho que ela falava Coisa imprópria Pra criança E ela Não sei Eu tenho vontade De assistir a Dóris Para maiores Gente vocês lembram disso Pelo amor de Deus Deixa eu passar vergonha aqui Nossa eu não lembro Não Fubá Ela era uma loira O que é Gente pelo amor de Deus Alguém lembra Da Dóris para maiores Eu não posso ficar sozinho Eu lembro de um Que era Tuti Futi Tuti Futi Ai O programa do Miele Tuti Futi Tuti Futi Meu Deus Você desenterrou também Ai Misericórdia Ai meu Deus do céu Eu vou fazer isso no meu canal Com aquele Tuti Futi Pena que não pode colocar Igual Regina A gente fazia um vídeo sobre isso Não pode Gente eu com o Rafa Estava conversando esses dias Que nós tínhamos vontade De fazer algum vídeo no canal Parecido com um programa de rádio Para vocês ligarem Para vocês pedirem música Tudo Só que o Bairro não pode Essa música dos outros Aí travou A internet do Rafa Manda o vizinho reiniciar Lá meu Deus Ai Alguém lembrou da Dóris aqui Ai gente Ai o Rafa travou E agora Ai o Rafa saiu Deixa eu pegar ele de novo aqui Ai graças a Deus Tem gente que lembra da Dóris aqui Voltei É que eu babei Aqui eu fui limpar E giram a tela Verdade Ai misericórdia Tá me vendo? Oi? Tá todo mundo falando Do monte de programa Olha lá Desculpa Seu vizinho não pagou A conta da internet Eu voltei? Você voltou Rafa Voltei É que eu babei na tela Eu fui limpar E arrastou pro lado E saiu Ai meu Deus do céu A turma tá falando Do Fantasia Calou O céu azul Do cima Vem comigo Nesse dia lindo Ai era uma delícia Aquele programa né Eu vivia tentando ligar lá Podia ter o Fantasia de homens Era o meu sonho também Tem o Fantasia Porque isso aqui Não fizeram né Né Mas aí o homem Tem que ficar tudo Sem blusa né E eu não tinha Corpo pra isso Eu era criança né Se eu fosse fazer esse programa O meu programa ia ser baixaria Eu não podia ligar lá Com vocês Começando o programa Baixaria Um programa lá TV nosso gente Já pensou? Ia ser incrível hein Ah ia ser gostoso né Se nós pudessem Eu acho Se nós pudessem Usar música Dos outros Dava pra fazer no Youtube Alguma coisa parecida Mas não pode Mas gente Deixa eu falar um negócio aqui Vocês viram Tem tanta coisa Pra fazer vídeo O que vocês precisam fazer Vocês precisam ir lá Nos nossos vídeos E assistir Os anúncios E clicar nos anúncios Porque a gente ganha dinheiro E pode fazer conteúdo Que não é monetizado depois Entendeu? Porque a gente não vai Estar precisando Entendeu? Então deixa a gente rico A gente faz conteúdo Vê se a minha raiz Não tá gritando Você pinta? Ah Querido Faz hora já Ah é Você pintou com carvão né Índia Seus cabelos Foi feito pra mim Querido Os ombros caídos Pretos Pretos como a noite Eu não sei O que é dessa música É uma delícia Essas coisas mesmo Deixa eu ver o que a Turma Tá fazendo aqui Eu tento ler Mas eu não consigo Eu fico tão A Turma tá falando Que baixaria Já tem no teste De DNA do ratinho Né A Eliane Te chamou de fofura Fofura Tô perguntando Do seu gatinho Tá aqui ó Pede Ó Nem tu Tá aqui dormindo Ele não me desgruda Gente Não me desgruda Sábado retrasado Quase que eu peguei um gato Sério? Foi por pouco Por que não pegou? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que essa música Fala por quê? Você fala nos seus vídeos É que vem na cabeça Quando alguém fala por quê Mas qual música que é essa? Mas tem que me prender Tem Agora lembrei Ela fala o porquê mesmo É que vem as músicas na mente Aí eu solto Aí tem umas que ficam Ah, agora lembrei Vocês viram que eu cantei uma da Da Ociorio no meu ouvido também? Não lembro Tem uma da Pabllo Vittar Que eu sempre canto também Qual? Quando elas vão pegar a piranha Eu canto piranha também Ai que legal se pudesse colocar isso no vídeo Não é a música Eu amo uma palavra Uma música Eu tô viciado naquela Música da Pabllo Vittar Zap Zoom Essa eu não vi ainda É nova E como é forró nordestino Que eu gosto de música de forró nordestino É bem daqueles Bem forró nordestino Que eu ia mesmo nos forrozinhos lá de Sorocaba Vou procurar Gente, vamos jogar? Vocês falam uma palavra A gente tem que achar uma música Com a palavra Nossa Vamos ver Mas daí a gente sabe Um milhão de reais Fale gente uma palavra Para o Rafa cantar Não, você é um jogo Tem que ver quem Quem Quando o fubá fizer um milhão Eu vou descrever loiro Gente Ah Você acha que fica? Vai cair tudo no cabelo O fubá tem que chegar E eu tenho que chegar também Olha lá Rafa Uma música com a palavra Amor Amor Amor, amor Você pensa que é assim Que é só chamar Pelo Aí eu Amor Eu digo Nesse balanço Você baila com vida Eu desentenderei Quem que canta essa música, gente? Ah, não sei Não sei que é antiga, hein? Nossa senhora Próxima Era da época da rádio AM, querida Existe ainda a rádio AM? Eu não sei Eu nunca mais vi rádio Nem eu Alguém tá falando Amor já foi, gente Coração Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Olha Eu lembrei de uma Coração Não faz assim Você se apaixona E a dor é no meu peito Da novela, né? Não era de uma novela essa música? Era Bebê a Bordo Show Não era a música do Bebê a Bordo? Show, hein? As músicas antiguas eram tão boas, né? Era mesmo, né? Hoje em dia as músicas que nem hoje Três minutos tá pronto Já era Né? E faz um mal Cadê? Vamos ver Mar? Tem música com mar? Nós tão parecendo aquelas pessoas da cara pintada lá do Silvio Santos Tem música com mar, Rafa? Na beira do mar Na beira do mar Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Eu cantava na beira do mato Nossa, Deus vai estar no mato fazendo o quê? Na beira do mato Sua vez Três minutos Uma música com mar Azul da flor do mar Quem samba na beira do mar É sereia Com que canto começa? O mar serenou Quando ela pegou Na areia Não é? Tu fala Essa música é muito antiga Eu não conheço É da gente É Clara Nunes Não é? O mar serenou Quando ela pegou Na areia Quem canta na beira do mar É sereia Lembra aí Essa Ponto Onda Falaram lá Onda, onda Olha a onda Olha a onda Ai, gente Eu tenho lembrado da música O Rafa cantou Sumiu da minha cabeça E agora? Como uma onda no mar É essa que eu ia cantar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Eu fico imaginando Uma pessoa comendo Uma onda no mar Como uma onda no mar Eu imagino uma pessoa Pegando um pedaço da onda E comendo Ai, gente do céu Cadê? Flores Flores Flores? É, tem música com flores? Não tem, gente Não tem Pode trocar a produção aí Estrela Estrela Iluminar Meu céu Eu gostei desse pagode Mas foi a que veio da cabeça Ah, essa é legal Eu não lembro a música da Estrela Só lembro daquela Brilha, brilha Estrelinha Mas daí é estrelinha Não é estrela Tem a da Xuxa Tem música da Xuxa com estrela? Estrela Que eu já sei brilhar Ai, a Lua de Cristal Uma vez eu fui na balada Que tocou música de Cristal Música de Cristal Lua de Cristal Os anos 80 Os anos 80, né? Eu adorei Só eu pulando Me faltou a bota da Paquita Cadê? Três Dois Cadê a estrela? Um Gente, eu acabei de cantar aqui Da Xuxa É, eu te falei Não é, mas você que soprou De ação de mim Estrela Eu não sei música da estrela Essa eu perdi Vocês estão ruins, gente Tem que colocar músicas mais Balão Balão Super fantástico, amigo Que bom estar contigo No nosso balão Nosso balão Pão, pão, pão Gente, essa é a única música de balão que existe Não, tem mais Balão Bambalalão, não Esse é Bambalalão Ai, gente, não existe música de balão Ai, em vez de falar uma música mais fácil Tipo, né? Coroa Tem música com coroa? A coroa que ele usou Não era de ouro Apesar de coroarem como rei Olha só Coroa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Tem música de bebê Bebê caiu e levantado Não, mas esse é o bebê que nasceu Não é bebê de bebê as coisas Bebê que nasceu? É Tava com um chapéuzinho no acerto Baba, baby Baby Baba, baba, baba Nossa, eu gostava tanto daquele aqui Gostava, não gosta mais, né? Não, eu gosto Mas, né? Eu gostava daquele que cantou Ela canta ainda? Ah, depois daquele lá Que ela cantou com uma deusa E falou que o povo lá aplaudiu Ela Ela se deu Você viu esse vídeo? Eu não tô sabendo Ela ficou brava porque não aplaudiram ela Ai, gente do céu Depois eu te mando Ai, meu Deus Ai, gente, vai ter que aplaudir, ação Né? Vamos achar mais uma só Gente do céu, tá tarde Eu preciso dormir Tô vendo que hoje eu não vou ler meu livro de novo Canta com alegria Não, esse não é Bar Garçom Aqui nessa mesa de bar Eu acho que só tem essa de bar Como uma deusa Ali, ó Ah, passou a deusa Esse eu consegui enxergar Tem uma música que fala Meu nome é Creuza Só ando de trem Não tem Uma paródia, tá vendo? Uma paródia Já existe a paródia Pena que não pode postar paródia Meu Deus do céu Música de chuva 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 Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Chuva no telhado Ai Vento no portão É a música dos três porquinhos, né? Antes do lobo assoprar Ai, gente Eu lembro da Sandy Júnior Cai a chuva E mole o meu amor Nossa Gente Eu tenho tanto sonho de conhecer a Sandy Júnior O dia que eu vi que a Sandy era pequenininha A gente é tão estranho Porque as pessoas da televisão parecem que são grandes Outra pessoa que eu tinha vontade de conhecer é a Sandy também Ah, eu queria que a Sandy cantasse ainda Ah, mas ela não precisa mais, né? É Tá rica Eu gosto dela Nas músicas atuais eu não gosto Eu não gosto do estilo que ela canta Mas eu gosto dela Eu também Mas é que agora ela é mulher Casada Tem filhos, né? Nessa música famosa Elas para, né? Alguém falou Paula Fernandes Ah, eu gosto da Paula Fernandes Nossa Tem gente que não gosta dela Eu gosto dela Eu gosto dela Por que a turma fala mal dela? Eu gosto dela Quer se entregar pra mim Eu gosto daquela do 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 Passarinho Que bebeu lá É Essa você está cantando É Sou Pássaro de fogo Que Cavoca no meu peito Com o quê? Que canta ao teu ouvido Vou Perder Ganhar Esse jogo Te amando Feito Um luco Quero Ser Amor Bandido Olha Eu gosto das músicas dela, mas não lembro Eu só lembro que tem uma Fazer Pouco e Cavoca em Meu Peito Uma coisa assim É essa mesmo Eu penso que é três músicas E é três partes da mesma música Eu achei que é três músicas diferentes Eu fiquei com dó dela quando ela gravou o Xelolau E o Luan Santana abandonou ela Deixou ela sozinha Mas também a curtação do Caçoano, Rafa De ação Então, Caçoou, mas foi o que explodiu E a própria Lady que autorizou ela a gravar Porque ouviu ela cantando e gostou Aí vem esse... Eu gostava dele Não é que eu não gosto, mas eu achei ele bobão O Luan Santana? É, por ter largado ela sozinha De ação, é verdade, isso não se faz Se for pra flopar, tem que flopar junto Lógico, eu fico imaginando os sentimentos Sabe, da pessoa Já tá sendo zoada na internet Seu parceiro te larga E não fala nada Nossa, isso de ação, foi triste mesmo Verdade Ai, se eu conhecesse ela Eu ia lá falar Me dá esse microfone que eu faço com você Eu se eu conhecesse ela Eu já ia falar Vamos sentar aqui e beber alguma coisinha E vamos falar mais do Luan Santana Vamos descarregar Vamos fazer a orelha dele queimar Queimar, torrar Igual o Beco Gente, vamos parar aqui a live? Vamos, o probado tá com sono já, né? Eu tô com sono Eu acho que... Eu acho que deu aqui, vamos ver Gente, ó Saindo daqui Vocês vão lá no vídeo do Fubá Vão assistir o... Travou aqui Bateria baixa Vão assistir o vídeo Vão clicar nos anúncios Porque não adianta você assistir só o anúncio Tem que clicar no anúncio Quando você clica no anúncio A gente ganha Entendeu? Gente, se vocês fazerem pular pra cima Eu trago o Rafa de novo Outro dia aqui pra cantar pra vocês A gente faz uma dupla aqui É... Como fala aquela dupla lá da novela favorita? Já pensei no outro Castanho Mulher de amigo meu Ai, estou vendo a música Eu adoro Castanho e Caju A música que eu mais gosto do Castanho e Caju é Mui é feia, Mui é bonita E Mui é rica, Mui é pobre Essa eu não conheço Como que é? Nossa, é a mais legal Vou procurar aqui Eu choro de dar risada Da mulher feia e Mui é bonita Vou procurar aqui Então é Do rico fala O rico quer que eu come tudo O que ele quer, ele come Mas o pobre que trabalha Eu vou ganhar pouco e passa fome Eu acho Eu gosto Porque é improviso, né? Eles improvisam É improviso Eu acho muito legal É improviso Interessante Mas como que chama, gente? A dupla lá das favoritas Faísque e fumaça Falaram aqui Como é? Mas não é da Dona Tela e da outra? Maria Bonita Não é? Maria Bonita? Não? Que eles cantavam Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Gente, beijinho doce pra vocês, então Muito obrigado Beijo doce e salgado Vai lá e enche o saco do Nos negócios lá do Quando fala do Diva Depressão Da Diva Da Mendy Gente, a Mendy É mais fácil, tá? Porque a Mendy segue a gente Então fala lá Consegue a gente aqui No Instagram Faz ela Coisar a gente Fala lá E marca a gente Arroba a água abertosa Vamos fumbar online E é isso aí Olha, Zé Goteiro e Pingo d'água Gente, se vocês fizerem bastante furduce aqui Nós vamos fazer outro dia, tá bom? Uma vez por semana a gente volta Não pensou? Tchau, gente Obrigado, Rafa, por ter feito live comigo Prazer Eu falo tchau e depois não sei que coisar Passa vergonha Eu falo tchau e depois não sei que coisar